Hoje nós vamos testar bugs que quebraram o Minecraft. Sim, sabe aqueles bugs que quando você olha no TikTok, no Instagram ou em qualquer lugar você fica assim Cara, mas que coisa mais bizarra, como é que o cara conseguiu fazer isso, cara? Tipo, explode a sua cabeça. Pois é, nós reunimos vários bugs bem legais aqui que a gente vai testar tanto no Minecraft Bedrock quanto no Minecraft Java. Então, bora lá. O primeiro glitch que a gente vai fazer aqui é esse que o solo gaming maluquinho... Olha só, olha só que coisa maluca, cara. Se você coloca um bloco com o outro, você consegue fazer um bloco junto, assim, escada com laje. Cara, essa é coisa muito, 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 muito maluca. Bora lá fazer. Maravilha, estamos aqui no Java e estamos na borda do mundo. Inclusive, se você quer saber rapidamente de como ir pra borda do mundo, eu vou deixar o comando aqui embaixo, beleza? Funcionou só no Java. Então agora a gente tem que pegar alguns itens de redstone aqui. Maravilha, e vamos fazer então pra ver se vai funcionar. Teste número 1 vai ser com essas duas escadas, nossa senhora. Essa de madeira e essa de pedra. Vamos ver aí. Cara, isso aqui é muito bizarro, cara. Olha, esse aqui realmente funciona, galera. E agora esse aqui... Nossa, realmente funciona também, cara. Olha só que doideira. E se você tá se perguntando por que que isso funciona, não é só porque é bug, não. Porque basicamente é o seguinte, tá? Quando a gente empurra isso aqui, tem um bloco que é colocado aqui na parte aqui, ó. De trás aqui. E fica o glitch visual dele enquanto o outro é empurrado. Ou seja, se você tentar pegar o bloco aqui, você não consegue pegar o bloco de baixo, só o bloco de cima. Por isso que eu pego areia e aqui a mesma coisa, cara. Bug muito bom. Se você quiser testar, faz aí. O terceiro bug é o seguinte. Todo mundo já tentou fazer isso aqui que a gente tá vendo. Que basicamente é você transformar um aldeão, zumbi, em um aldeão normal e você conseguir desconto, né? Isso é lógico, todo mundo já fez. Só que você já tentou curar o aldeão e curar de novo pra ver se vai dar mais desconto? Bora lá? Maravilha. Vamos spawnar, então, um aldeãozinho aqui. Vamos dar o nome pra ele. É o Claudio. Vamos, Claudinho. Deixa eu ver aqui você, meu querido. Olha, Carvãozinho e Esmeraldinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos liberar todas as trocas desse aldeão aqui rapidinho. Fogo no parquinho. Maravilha. Fizemos todas as trocas. E olha só, esses são os preços. Já tá dando alguns descontinhos aqui. Beleza. E agora, vamos transformar esse aldeão aqui pra gente ver qual que vai ser o desconto, hein? Maravilha. Vamos dar agora aqui poção arremessável de fraqueza e uma maçã dourada. E agora é só esperar. Finalmente, temos nosso aldeão curado e com ele temos muito desconto. Então, aqui, ó. Saiu de 15 pra 8, de 4 pra 1. Maravilha. Olha só a quantidade de trocas aqui. Olha, isso aqui foi pra 1. E agora, a dúvida é, será que se eu transformar ele de novo, esse aqui de 8 vai cair mais? Vamos lá, fazer o teste. Três dias depois. Cara, isso demora demais. E finalmente o aldeão transformou novamente. Vamos olhar aqui. E, cara, funciona. Esse bug funciona. Maravilha. Então, se você quiser fazer aí no mundo de vocês, realmente aqui, ó. Esse silico que estava mais caro, estava 23. Foi pra 17. E parece que as coisas estão mais baratas. Acabei de colocar um do lado do outro pra galera ver. E sim, funciona. Então, bora pro próximo. Basicamente, um usuário do Reddit criou aqui uma torre de segurança. Utilizando esse bichinho maravilhoso aqui, que eu esqueci o nome dele agora. É o Golem de Neve, né? Ou conhecido também como Boneco de Neve. E, teoricamente, ele poderia ser utilizado pra defender vilas. Bora fazer o teste? Maravilha que nós temos uma vila linda, habitada ali. Tem até um Aryan Golem que tá ali protegendo nossos habitantes aqui. Que vila bonita, cheirosa. Mas, como essa vila aqui está no deserto, bora arredar um pouquinho pro lado e construir a nossa torre de vigia aqui em cima. Maravilha. Do lado dessa ravina linda ali, cheirosa. Beleza. Agora temos aqui nossa torre de vigia linda, maravilhosa. Só que não, né? E aqui dentro dela, a gente vai spawnar um tanto de... Snow Golem. Cadê? Agora é só apertar essa alavanca e... Maravilha. Acho que ele spawnou tudo que a gente precisava ali. Estão aqui em cima. Agora o teste é o seguinte. Bora colocar aqui a noite e... Bora spawnar alguns zumbis aqui pra gente ver o que vai acontecer. Que isso, cara? Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, cara. Olha a quantidade de bola que eles viviam. Olha só isso aqui. Mas... E se a gente colocar... Cara! Eu tive uma ideia. E se a gente colocar umas coisas de fogo? Será que a bola de neve solta fogo? Bom, como vocês viram, tivemos um pequeno incidente aqui. Mas se a gente colocar essa alavanca aqui agora e apertar esse botão, vai spawnar um tanto de Arangolem ali. Arangolem não. Arangolem de neve. E agora, cara, se eu colocar aqui fogo, vamos ver o que vai acontecer quando a gente spawnar os zumbis aqui. É isso. Spawnar zumbis no Pacífico. Vai dar muito certo. Vou dar zumbi aqui. Vamos ver? Cara! Cara! Que doido, cara! Cara! Não acredito. Bola de neve de fogo. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido isso, cara. Que coisa maluca, cara. Mas pra matar mesmo, a gente teria que criar um lago aqui de lava, né? Bom, é. 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 Funciona. Funciona. Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, bora fazer o teste de colocar lava aqui. Eles vão passar. Maravilha! Agora, nessa torre de defesa, eu acho que tá praticamente impenetrável. Então, agora, bora colocar o tanto de zumbi aqui e ver o que vai acontecer. Aquele bola. Cara, olha só que bizarrista esse negócio aqui, cara. Olha aí. Isso aqui não faz nem sentido. Bola de neve com fogo e ainda com o nosso sistema ali, ó. Ó, ó. Pra matar todos os zumbis. Agora sim, ficou bom, hein? Algumas pessoas falam que o Iron Golem, ele é mais forte do que o Roaring, que é o novo mob aí que vai chegar na 1.17, né? Mas esse cara aqui do TikTok fez o teste de colocar vários esqueletos em um mesmo bloco. E caramba, cara. Olha a quantidade de flecha que tá saindo e tá acertando o Iron Golem e ele não morre. Olha a quantidade de flecha. Será que isso funciona mesmo? Maravilha. Viemos aqui pro Minecraft Bedrock, então bora fazer esse teste. Bora encher ali de esqueleto. Nossa senhora, olha a quantidade de esqueleto que tem aqui. Olha esse bug bizarro aqui. Nossa senhora, cara. Isso aqui vai ser muito bom. E agora, vamos colocar o Iron Golem aqui. Cara, eu tô muito... Eu tô... Tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Vai. Nossa senhora. Olha essa aqui. Olha a quantidade de flecha. Olha a quantidade de flecha. E olha só, ele não morre não. Que isso, cara? Ele não tá nem ainda com esse... Que isso? Não, galera. Deve ter no mínimo uns 100 esqueletos aqui. Eu tô falando sério. Deve ter no mínimo uns 100 esqueletos. Meu computador tá até travando, cara. Olha que bizarrice esse negócio aqui, cara. Deixa eu até fechar isso aqui. Nossa, meu jogo tá travando. Olha a quantidade... Meu jogo tá travando. Olha a quantidade de flecha que foi necessária pra matar aquele Iron Golem, cara. Olha só isso aqui, galera. Olha só isso aqui, cara. Bizarro. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova. Tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar na boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o Dio vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal e é isso. Bora pro vídeo. Esse próximo bug é o seguinte. Assim como existem as Fairlands no mundo normal, no Minecraft Bedrock e no Java, existe também essa... Olha que coisa maluca que é isso aqui no Nether, cara. Será que... Será que a gente vai conseguir chegar aí? Bora fazer o teste. Maravilha. Estamos aqui no nosso mundo normal. Bora entrar no Nether, então. Uh, do lado de uma Bastion. Uma bugada Bastion. Agora, bora usar esse comando rapidinho e... Cara, peraí. Ó, cara. Não, eu tô conseguindo me mexer, pelo menos. Eu tô conseguindo me mexer. Mas olha só que doi... O que que é isso, cara? Que doideira. Eu não consigo mexer pro lado, só consigo mexer pra frente e pra trás, tá? Olha só que doideira. Olha ali embaixo, tipo, é um mar de lava que não é formado, mas é formado ao mesmo tempo, é formado e... com... Lá embaixo e ali. Olha só ali, ali, ali. Bloco de magma. Bloco de magma ali. Cara, que coisa maluca, cara. Será que tem como chegar isso aqui? Olha, uma Bastion. Uma Bastion. Tá espalhando uma... Que isso? Eu tô passando no meio dos blocos, cara. E tá espalhando um mob, só que... Existe bloco, mas não existe bloco. São bug visólios, estão caindo na lava, cara. Que coisa maluca. Olha lá. Ouro. Bloco de ouro, eu quero. Me dá. Eu quero aquele bloco de ouro ali, cara. Não, sério. Olha só. Eu não consegui nem deixar a câmera direito, cara. Muito, 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 muito bugado. Esse aqui é bom, vai. Esse aqui é bom. De acordo com esse TikTok aqui, no topo da pirâmide, aquele templo que spawnam no deserto, você consegue colocar o beacon exatamente ali dentro, cara. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Bora fazer o teste? Maravilha. Se eu me lembro bem, por aqui a gente tem... Ali. Nós temos um templo aqui, que inclusive foi gerado metade... Metade aqui. Bora entrar e agora seria essa parte aqui de dentro. Então, bora lá fazer o teste. Teste. Agora só falta mais essa camada aqui de cima e... Vamos lá. Vamos acender. E será que vai dar? Olha, olha. Haja luz. Haja luz. Pera aí. Presta dois? Será que tem como? Pera aí. Ah, cara. Acho que faltou mais uma camada. Cara, mas aqui tá completo. Tá completo? Acho que faltou mais uma camada. Pera aí. Pronto. Agora sim, colocamos ali, completamos. Bora subir lá em cima rapidinho, até porque subir lá embaixo é um pouco complicado, né? E agora vamos vir aqui, vamos colocar essa barra de naderito, apertar aqui e sim, conseguimos. Presta dois. Maravilha, cara. Presta dois. Ah, apareceu ali agora para a gente e realmente, realmente isso funciona. Então a parte de cima de um templo do deserto é feita para você colocar um ícone. Que a gente viu, que a gente vê para a play. Eu duvido que você sabia disso, vai. No Minecraft Bedrock de acordo com o Silent Whisper a gente consegue fazer torres verticais só pulando e colocando bloco, cara. Bora fazer um teste disso. Será que funciona como? Cara, que bugue bizarro. Cara, nós temos que testar isso. Vamos lá. Peguei aqui o bloco normal, o bloco de slime e o bloco de mel e bora fazer esse teste. Eu vou até colocar aqui no modo survival do jogo que vocês falaram que eu não estou roubando e vamos ficar pulando e colocando. Agora sim, vamos lá. Vamos fazer o teste e a gente tem que ficar pulando e colocando bloco. Será que eu fiz errado? Ah, cara. Nessa versão... Ah, cara. Não acredito. Ah, assim eu sei que funciona. Ah, nessa versão não funciona. Pera aí, vamos ver se na outra versão aqui funciona. Maravilha, viemos para a versão mais antiga do jogo, a 1.16.200. Na verdade, a 1.16.0 é uma coisa e vamos fazer o teste aqui. Não funciona, cara. Não está funcionando. Não! Não acredito. Não funciona, cara. Será que é a versão mais antiga ainda do jogo? Ah, não funciona, cara. que triste. Tá, esse aí eu não gostei não, hein? Isso aqui não funciona mais. Fiquei triste. Então é isso aí, pessoal. Esses foram alguns bugs malucos que quebraram o Minecraft. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Lembrando que para você ter um Jonathan Mill é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã saindo aí para vocês e se inscreve aqui para você fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube, hein? E lembra, lembra mesmo, se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock por mês até o final do ano, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui na descrição. Beleza? Um grande abraço, se cuida, até amanhã às 9 horas e tchau! De desconto, né? Isso é lógico, todo mundo já fez. Só que você já tentou fazer desconto em cima de estonto? Só que você já tentou fazer desconto em cima de estonto? só que você já tentou fazer desconto? Só que você já tentou curar o Dio e curar de novo para ver se vai dar mais desconto? Bora lá? até amanhã às 9 horas. Tchau! Tchau!